Não é pra quem tá lá fora e não tá me ouvindo, essa mensagem é pra você agora, não entra em briga, você não precisa da opinião sobre tudo, você não precisa comentar em tudo, você não precisa ter razão em tudo, começa a aprender, a exercitar, dizer eu tô errado, eu preciso de ajuda, me perdoa, desculpa, eu sei, não vou fazer mais, mesmo que dentro de você tá assim, eu tô certo, eu nunca erro, eu tô perfeito, porque você não é bobão, para, se você fazer esse exercício, você vai experimentar exatamente isso que a Bíblia diz, mais do que felizes, a Bíblia diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas ao seu tempo, até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio, na geração onde todo mundo quer lacrar na internet, Deus deu palavra de vida pra mim e pra você, chega de chamar briga pra perto, Deus nos chamou pra pacificar, não pra guerrear, inclusive, guerra que ele já venceu.